O juiz Léo Denisson Bezerra, titular da comarca de Marechal Deodório, deu início na manhã desta quarta-feira a audiência de instrução do processo do assassinato do advogado Marcos André de Deus Félix, morto a tiros em 14 de março deste ano na Praia do Francês. Durante todo o dia, testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas pelo magistrado, promotoria e advogados de ambos os lados. Em seguida, foi a vez dos réus Álvaro Douglas dos Santos, Juarez Tenório da Silva Júnior, Elivaldo Francisco da Silva e Maria de Flávia dos Santos, além do casal Janadares e Sérgio Luiz Sefredo, serem interrogados. Todos os envolvidos no crime estão presos à espera do julgamento. O crime contra o advogado aconteceu nas imediações da pousada de propriedade do casal Janadares e Sérgio, acusados pelo Ministério Público como autores intelectuais do crime. A motivação, segundo a investigação policial, é de desentendimentos entre o casal e a vítima, versão confirmada pela irmã de Marcos André durante o depoimento. Já foram ouvidas as declarantes, uma irmã e parentes da vítima, onde eles confirmaram que a vítima, quando estava em vida no hospital, atribuiu ao casal a autoria intelectual desse crime. O magistrado conta o que aconteceu durante a audiência de instrução e os próximos passos do processo que pode ou não levar os réus à júri popular. Eu vi as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Em seguida, procederemos ao interrogatório dos acusados, para a partir daí podermos facultar as partes, as alegações finais e decisão de pronúncia ou não dos acusados. Hoje nós pretendemos terminar toda a instrução do processo. Como se trata de um feito com vários réus, geralmente há um pedido dos advogados de que o debate oral seja substituído por razões escritas. E se houver esse requerimento, nós deferiremos e os advogados terão, após essa audiência, cinco dias para apresentar as alegações. E apresentados as alegações, eu decidirei encaminhando ou não os acusados à júri popular. E apresentados as alegações, eu decidirei encaminhando ou não os acusados.